Música Estamos de volta, Atenados na Geral Terceiro Bloco Estamos falando um pouco sobre o mundo dos negócios e o cristão Foi um interessante que a gente falou no momento de Devemos priorizar o nosso doméstico da fé, o irmão na fé em fechar negócios Nós colocamos até aqui no nosso debate algo interessante que existe na cultura judaica O cara vai... Vamos lá, ele tem uma rede de televisão, vamos dizer assim Ele vai comprar equipamento, câmeras novas, ele vê quem é que é judeu que vende equipamento Ele abençoou o cara Não só por causa da fé, mas ele pressupõe Se o cara é judeu, ele tem os mesmos valores que eu Então se eu sou um cara correto, um cara ético, ele vai ser correto e ético também É aquilo que ele falou Ética e justiça, você não vê quando dá certo Porque quando dá certo, está todo mundo feliz Mas quando der errado e a casa cai, dá algum problema Porque às vezes dá, irmão Negócio dá problema E aí as pessoas vão ser éticas também para resolver o negócio Tem um texto bíblico que se contrapõe ao texto que você colocou A respeito do doméstico da fé Fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé Tem um texto bíblico que diz assim Não vos associeis com aqueles que dizendo-se irmãos Dizendo-se Dizendo-se irmãos forem avarentos, beberrões, maldizentes e por aí vai E dá diz mais ainda no final Com esses tais nem ao menos comais Não sente-se nem à mesa com ele para almoçar Não cria laços de amizade O associar aí no caso é até que é amizade Acho que vai além, porque começa nisso Sim, começa nisso Começa aí Eu vou te falar uma coisa Não, não, mas eu não estou chamando ele para ser minha esposa Eu já vi gente assim E eu já conhecei Cara, pastor, o senhor conhece o fulano de Itaco? Eu estou tentando desenvolver um negócio com ele Falei, meu irmão, se afaste Não, pastor, mas eu não estou casando com ele Eu só estou tornando sócio Pior que o casamento O compromisso é maior que o de o casamento Não, é É porque no casamento tu ainda tem o bom, né? No casamento Na sociedade, meu irmão, é só lasqueira A gente não vai dar nome a boi Mas a gente teve experiência traumática com relação a isso Então a gente tem que ter cuidado nisso Mas quem empreende há algum tempo Provavelmente já passou por alguma situação complicada Já passamos Que é uma coisa que eu falo Até no mundo empresarial eu gosto às vezes também de falar um pouco sobre isso Eu falo assim, fracasso não é uma condicional para quinto sucesso É uma obrigação Eu, André, não conheço ninguém que hoje tem sucesso Que não tem pelo menos uns 3, 4 fracassos na vida De empresa mesmo Sim Fracasso é inerente do homem Eu quebrei umas 3 empresas Mas eu acho que isso que é bonito Eu conheço pessoas que quebraram a empresa E meu irmão está queimado Porque ninguém me pagou E eu conheço gente que quebrou a empresa Falou, André, o cara quebrou Demorou 10 anos Mas o cara veio aqui, resolveu comigo Sentou na minha frente e falou, vou pagar Rapaz, a Bíblia fala sobre nome O valor do nome é muito maior do que rubis, do que ouro, do que pedras preciosas A própria Bíblia fala, melhor o bom nome do que ouro, do que a prata Isso é uma coisa muito interessante Como você se torna um cara justo, um empresário justo Quando você, no fracasso, no vermelho, você consegue Você diz assim Aposto que você não tem vergonha de dizer que quebrou 3 empresas Falei, não Não tenho vergonha de dizer que quebrei 3 empresas A inexperiência me levou a quebrar a empresa É, contanto que a gente aprenda A falta, a falta de recurso Me levou a quebrar a empresa Perdi, perdi um restaurante E é bonito falar inexperiência, porque as pessoas jogam nos outros Isso aí Não, me roubaram, o meu só, não sei o que Não, não, inexperiência Eu era verdezinho mesmo Inexperiência Eu comprei um restaurante em Campos Elísio Duque de Caxias Quem me conhece aí sabe disso Que eu fali o restaurante Porque eu não sabia nada de restaurante Sabia comer, né Mas surgiu a possibilidade de eu comprar um restaurante Eu comprei um restaurante, cara Pô, quando eu me vi, eu falei Caramba, eu fiz um contrato com uma empresa dentro da Reduc Quando eu fiz aquelas compras todas Abasteci tudo Na segunda-feira que eu fui procurar a empresa lá na Reduc Cadê ela? Tinha vazado E agora? O que eu vou fazer com aquilo tudo? Menos mal que no restaurante deu tudo errado Você come o estoque Isso aí Distribui Mas tive que arrear as portas do restaurante E hoje? Hoje eu tenho mais experiência Fui fazer cursos De empreendedorismo Aprender a gerir aquilo que Deus estava me dando Aprender a contornar situações difíceis Estamos vivendo um momento de crise? Estamos vivendo um momento de crise Mas em nenhum desse momento de crise do dólar em alta A minha empresa vem sentindo Por que que não vem sentindo? Porque a gente trabalha com uma linha de coerência muito grande Claro que Ah, vamos fazer o que? Vamos fazer algo estratosférico pra empresa? Não, vamos fazer até aqui Vamos... A experiência vai te dando um perfil Vai melhorando o teu perfil administrativo Onde você errava, você não erra mais Claro Pelo menos... Bom, aqui eu já estou escaldado Exatamente Quando você é muito novo Quando você é muito novo em qualquer negócio Você entra muito afoito naquilo ali E você quer fazer tudo ao mesmo tempo E hoje eu já sou mais ponderado Nas minhas situações Então hoje eu consigo administrar uma empresa Que leva pessoas pro outro lado do mundo E onde todo mundo está reclamando dessa crise E os meus grupos estão saindo Estamos com um grupo lá em Israel agora Estamos com outros grupos saindo E as coisas estão acontecendo Sem que a gente coloque uma corda no pescoço E diga, todos nós vamos morrer Mas por que, André? Voltando ao bloco anterior Competência Qualidade no atendimento Isso Demonstrando ser literalmente irmão Compreendendo a dificuldade do outro Isso é isso É do irmão ligar pra mim E dizer assim, apóstolo Esse mês está difícil depositar a parcela Vai ter juros? Eu falo, não cobro juros de ninguém Eu não cobro juros de ninguém Vai negativar meu nome? Não Não vou negativar teu nome Porque eu sei o que é ter nome negativado Meu nome já ficou sujo durante muito tempo E não era porque Eu simplesmente não queria pagar não É porque não estava dando Então hoje eu não vou colocar o nome de ninguém sujo Porque o meu já esteve lá Teve alguém até que disse assim Não se preocupe Dentro de uma palestra Não se preocupe se teu nome está no SPC Ele não está sozinho Tem sempre alguém com isso Calma Mas hoje a minha linha de relacionamento com os meus clientes Eu digo pra eles que eu não tenho clientes Eu tenho amigos E essa linha de companheirismo De cumplicidade É que faz hoje com que a minha empresa Seja uma empresa bem destacada no Brasil O conceito de julgo desigual Que nós usamos Principalmente pra relacionamentos afetivos De namoro ou de casamento Um cristão Um servo da luz Com quem não é Pode ser imputado isso No relacionamento da sociedade empresarial? Pode haver julgo desigual? Olha, eu acho que sim Eu acho que pode acontecer Por isso que eu acho que Quando você deu esse versículo Eu achei muito bacana Quando você compartilhou com a gente Do Associáveis Ele vai mostrando algumas características Eu costumo dizer o seguinte Nem todo mundo que tem um rei Tem os princípios do rei E nem todo mundo que segue E tem muita gente que segue os princípios do rei Mas não tem um rei Então eu acho que talvez a gente tem que ter Sabedoria na hora de se associar Na hora de escolher com quem vai montar uma empresa Pra quê? Pra não cair nesse erro Às vezes você tá Não, mas o cara é meu irmão Gente, que eu já vi De irmãozinho que se juntou e quebrou Por falha de caráter Por problemas sérios Que aconteceram dentro da empresa Não tá no gibi Já vi muito Como eu já vi também Muita gente que se associou Com quem não era cristão E deu certo Eu não sei se o judeu Que é seu sócio Ele é messiânico Ortodoxo Se não for Sua empresa tá crescendo Então assim De alguma forma funcionou Então acho que a gente tem que atentar E olhar muito Pras características Quer dizer Quem é aquela pessoa Como é que ela responde Será que você E assim gente Você vai fazer sociedade Com quem você tem Algum tipo de relacionamento Conhecimento Se associar com quem você Nunca viu na vida Com quem você nunca Com quem não foi experimentado ainda É uma decisão muito complicada E arriscada Uma coisa que eu acho interessante Dessa questão de De você ter ferramentas Pra fazer esse tipo de avaliação Acho legal O Enradar tem isso Na verdade Acho que isso é um dos grandes Proses da tecnologia Pra tudo que a pessoa for fazer É verdade Entendam isso taxistas Não estou fazendo apologia Mas eu quero falar um pouco Do Por que o sucesso Que o pessoal fala do Uber Usei Eu usei um dia desse Esse troço Meu Deus do céu Lá quando você vai Primeiro A pessoa E eu conversando com a pessoa Tem cinco estrelas Se o cara tiver Quatro estrelas e meio Ele é expulso Ele não pode mais trabalhar Ele é tirado do sistema Porque existe um sistema De qualificação E avaliação De todas as pessoas Que usam o serviço Daquele cara Então Acho que o Enradar Seria legal Explicar isso Por que? Porque no momento Que você vai fazer uma busca Tu vai pegar gente E tu tem que ver lá As avaliações Gente que já foi testada Gente que já foi avaliada E isso é muito importante Por isso que eu costumo falar Eu brinquei e falei A questão da competência Mas acho que na verdade É tudo isso que engloba Então no Enradar Você vai lá e faz uma busca Poxa eu quero Preciso de um médico Poxa médico? Um pediatra pra minha filha Caramba Uma relação de Poxa você vai por indicação Próxima Poxa Geralmente a indicação Existe hoje Geralmente você abre E vem um pediatra Poxa bacana Então calma Deixa eu entrar aqui Vou buscar um pediatra Aí você busca lá dentro do Enradar Calma aí Deixa eu apertar a função do meu grupo Deixa eu ver se na minha igreja Tem um pediatra Aí você vai lá e busca Aí você entra lá e encontra Ah tem cinco Bacana Agora deixa eu ver O que as pessoas É que tem um pediatra na igreja Todo domingo Não, aqui é ela Você nem precisa pagar consulta Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Aqui rapidinho Tá com febrezinha aqui Já já Eu continuo Eu continuo afirmando A questão da qualificação Sim, sim Voltando a entrar nisso Aí quando você entra lá E começa a ver a questão Das avaliações Isso até As qualificações Exatamente Aí você vai ver as pessoas falando Pô não, olha É um excelente médico O cara me atendeu muito bem Atendeu minha filha Me atendeu de madrugada Dá o telefone celular Porque pediatra tem isso, né Se ele não dá o telefone celular Principalmente com Pode Bebê de colo Quem tá Não adianta Imagina Se lá no desespero à noite O cara não quer te atender Se ele se Se colocou nessa condição Prestando esse serviço O mínimo que ele tem que fazer É abrir o telefone dele E aí você consegue enxergar E encontrar Ali dentro daquele profissional O que as pessoas estão falando A respeito dele É uma estrela Cinco estrelas Então isso é muito bacana Né E aí você Entrou lá Viu o cara Tá mal qualificado Mesmo assim Você fez negócio com ele Querido Não adianta botar a culpa No pastor No líder Na igreja Não sei o que A decisão foi sua Foi pessoal Graças a Deus Que o Enradar É de alguém de Deus É de alguém de Deus Porque você sabe Que existem muitas Qualificações Muitas estrelinhas Que os caras pagam Pra ter as estrelinhas Meu Deus Os caras pagam Pra ter as estrelinhas Quanto é que é Pra aparecer Meu lá Cinco estrelas Graças a Deus Que o Enradar É de Deus Mesmo E você é um cara De Deus Porque existem Muitos disso Você faz curso De Google Pra você Aumentar O teu nível De visualização Tem gente que paga Pra aumentar O nível de visualização Isso é propaganda Sim Sim Mas a qualificação A questão do relacionamento Essa questão De ficar espiritualizando Não O irmão é da igreja Então ele é melhor Porque ele vai olhar Pra minha filha Por isso que eu falei Que legal o Enradar Você já não é minha igreja Mas a qualificação Não é só Você é da igreja Você é qualificado Porque Enradar Ele não é só evangélico Ele não é uma ferramenta evangélica Isso aí Enradar ele é uma ferramenta geral Então eu vi lá Encontrei os cinco Os cinco pediatras da minha igreja Não são bons De repente o sexto Que tá ali embaixo Que não é do meu grupo Caramba Mas eu vejo O cara tá bem qualificado As pessoas tão falando bem Cinco estrelas Eu vou nele Mas o pediatra da igreja Vai reclamar depois Que seja Ele vai reclamar depois Pô meu irmão Você não me deu a moral Que devia Lá no meu consultório Além de cuidar Da questão da saúde Da sua filha Ou do seu filho Na parte da medicina Eu ainda ia colocar a mão E orar E ia repreender O demônio que tava lá dentro da minha Mas ele não tá exercendo A função dele Mas eu vou que ele falasse o seguinte Por isso que eu venho pra igreja Médico É verdade Ele é mais bem qualificado Nisso do que o senhor Pode ter certeza Tem mais Não estrelinhas no enradar Mas tem mais pedrinha na cor É verdade Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Falando um pouco ainda sobre isso Ferramentas e maneiras De pessoas que hoje estão Que eu Isso Isso na verdade É uma tendência Tá gente De você fazer coisa de Por exemplo Tem um grupo que eu conheço Em Belo Horizonte Que eu acho muito bacana Chamado Clube da Permuta De pessoas que A do NEP Outros grupos que se juntam E falam Olha Aqui nós temos empresários Benquistos Estão aqui dentro Participando desse grupo Por causa do relacionamento Por causa das suas qualificações Vamos fazer negócio Vamos começar uns aos outros Eu acho que essa é uma boa maneira De fazer Eu como televisão Tenho algumas coisas De reclamar ainda Eu falo pro pessoal Mas tudo bem Porque me dá raiva as vezes De pastores que falam mal Da televisão E eles pagam pra ter programa Lá dentro Eles falam mal Olha aquele programa Aquilo não presta Quem é que paga o salário Daquele apresentador É ele com o programa Então calma aí Que incoerência é essa? Por que que não vem pra Boas Novas O cara de pau Eita Deus Olha aí Olha aí Varão de Deus falando aqui Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já De graça pra você Pra começar Eu sei como é que ela Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 de Deus Pra mim